Pei-pão! Clique aqui para se inscrever! Minha noiva, vamos nos casar Unindo dois vampiros nesta noite de assustar Minha noiva, vamos nos casar Você é tão linda, só precisa aceitar Antes do dia das bruxas terminar Meu dia é botão! Os dois vampiros vão se casar Oh meu noivo, vamos nos casar Unindo dois vampiros nesta noite de assustar Oh meu noivo, vamos nos casar Você é o único que eu sempre vou amar Antes do dia das bruxas terminar Ai, eu te amo tanto! Os dois vampiros vão se casar O dia das bruxas voltou! É a festa, a fantasia do dia das bruxas Gostos, giras ou travesuras Quem é você? Sou um pirata Olá! Bem-vindo à festa Você trouxe globos oculares Pirata, tenha um feliz dia das bruxas Vão, vozes, giras ou travesuras Gostos, giras ou travesuras Quem é você? Uma bailarina Um, dois, um, dois Bem-vindo à festa Você trouxe bolo de morcegos Bailarina, tenha o feliz dia das bruxas Um, dois, três, um, dois, três Um, dois, três, quatro Um, dois, três, um, dois, três Gostosuras ou travessuras Quem é você? Eu sou o cowboy I-ha! Bem-vindo à festa Você trouxe fantasminhas Cowboy, cowboy Tenho felicidade das bruxas Iba, iba, iba! I-ha! Gostosuras ou travessuras Quem é você? Eu sou uma geladeira Bem-vindo à festa Você trouxe passando de bruxa Geladeira Tenha um feliz dia das bruxas Feliz dia das bruxas Ho-ho! Bebê! Macaquinho Banananas Bananas Papai Macaquinho Banananas Macaquinho Banananas Bananas Vovó Macaquinho Banananas Sem mais Banananas Bananas Bananas É o fim Banananananas, é o fim Bananananas, é o fim Bananananas, Bananas! T-Rex Tiranossauro Rex O melhor dos caçadores Tiranossauro Rex Quem vai ser minha presa? Veja os meus dentes e minha mandíbula Nada jamais fugirá de mim! Tiranossauro Rex O melhor dos caçadores Tiranossauro Rex Quem vai ser minha presa? Os meus olhos e meu nariz são poderosos Nada fugirá de mim! D-D-Trupulento os dentes? D-Rex T-Rex de tamanho imenso? D-Rex! T-Rex de terrível dinossauro? D-Rex! T-Rex de terrível dinossauro Rex Tiranossauro Rex O melhor dos caçadores Tiranossauro Rex Quem vai ser minha presa? Ouçam meu rugido Ouçam os meus passos Nada jamais fugirá de mim Nada consegue Fugir de mim Cantem bum-ba-de-bum-bum Bum-ba-de-bum-bum Cantem bum-ba-de-bum-pa-bum Bum-ba-de-bum-pa-bum Lá na floresta onde ninguém entrou A hora do gorila lava-roupa chegou Ele esfrega, esfrega aqui E esfrega, esfrega ali E as roupas ele lavou Bum-ba-de-bum-bum-bu-gu-gu-gu-gu Bum-ba-de-bum-bum-bu-gu-gu-gu-gu Bum-ba-de-bum-bum-bu-gu-gu-gu-gu-gu-gu E as roupas ele lavou Lá na floresta onde ninguém entrou A hora da coprinha lava-roupa chegou Ela esfrega, esfrega aqui E esfrega ali E as roupas ela lavou Bum-ba-de-bum-bum-bu-gu-gu-gu-gu Bum, bade, bum, bum, mugi, mugi, bum Bum, bade, bum, bum, mugi, mugi, bum E as roupas ele lavou Cantem Bum, bade, bum, bum Bum, bade, bum, bum Cantem Bum, bade, bum, pa, bum Bum, bade, bum, pa, bum Lá na floresta onde ninguém entrou A hora do crocodilo lava a roupa chegou Ele esfrega, esfrega aqui, esfrega, esfrega ali E as roupas ele lavou Bum, bade, bum, bum, mugi, mugi, bum Bum, bade, bum, bum, mugi, mugi, bum Bum, bade, bum, bum, mugi, mugi, bum E as roupas ele lavou Uma emergência, uma emergência Vamos lá! Iô, 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 carro de polícia Morre pro resgate ao precisarmos Lá vem ele Alto! Você está preso! Iô, iô, valentão Cano de Polícia! Iô, 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 iê! Iô, 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 iê! Iô, iô, o carro de polícia Corre pro resgate ao precisarmos Lá vem ele Não chore, vamos pra casa! Iô, iô, que gentil Cano de Polícia! Iô, 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 peninsula Tá seguro! Chita, chita, vai, vai! Cade a chita! Cade a chita! Sou a chita e vivo na savana! Chita, chita, vai, vai! Chita, chita, vai, vai! Chita, chita, vai, vai! Legal! Posso acelerar e posso saltar! Chita, chita, vai, vai! Chita, chita, vai, vai! Chita, chita, vai, vai! Legal! Pintas pretas! Unhas longas! Longa gauda! Fashionista! Oh, oh! Sou a chita, mamãe cuidadosa! Chita, chita, vai, vai! Chita, chita, vai, vai! Chita, chita, vai, vai! Legal! Vem escalar pra tudo enxergar! Chita, chita, vai, vai! 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 Chita, chita, vai! Chita, chita, vai! Chita, chita, vai, vai, vai! Ah! Meu rabinho sumiu Alguém viu meu rabinho Rabinho de porquinho Alguém viu meu rabinho Que é todo enroladinho O das zebras moscas pode espantar O canguru usa pra se sentar Ah não, 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 não São o meu Alguém viu meu rabinho Rabinho de porquinho Alguém viu meu rabinho Que é todo enroladinho O do pavão pra embelezar Do cachorro pra cumprimentar Ah não, 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 não São o meu Tudo bem! Vou procurar o meu rabinho mais uma vez! Hum! Hum! Ahá! Alguém viu meu rabinho Rabinho de porquinho Alguém viu meu rabinho Que é todo enroladinho O do hipopótamo pra se limpar O peixe usa pra nadar Ah não, 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 não São o meu Ah! 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 Bebê tubarão Tubarão Mamãe Tubarão Papai tubarão Tubarão Vovó Tubarão 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 Vou caçar Vou caçar Vou caçar Vou caçar Fogem 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 O leão é o rei da savana Olha as mandíbulas e dentes Quando os animais olham pra ele Correm, correm sem parar O leão é o rei da savana Olha o seu rabo e jogador Quando anda pela savana Majestoso é o caminhar Minha noiva, vamos nos casar Unindo dois vampiros nesta noite de assustar Minha noiva, vamos nos casar Você é tão linda, só precisa aceitar Antes do dia das bruxas terminar Meu dia, o tanto! Os dois vampiros vão se casar Oh meu noivo, vamos nos casar Unindo dois vampiros nesta noite de assustar Oh meu noivo, vamos nos casar Você é o único que eu sempre vou amar Antes do dia das bruxas terminar Ai, eu te amo tanto! Os dois vampiros vão se casar O dia das bruxas voltou! É a festa, a fantasia do dia das bruxas Gostosiras ou travessuras Quem é você? Sou um pirata! Olá! Bem-vindo à festa! Você trouxe globos oculares Pirata, tenha um feliz dia das bruxas! Ah! Ah! Oh! Hihihi! Gostosiras ou travessuras? Quem é você? Uma bailarina Um, dois, um, dois Bem-vindo à festa Você trouxe bolo de morcegos Bailarina tenha Um feliz dia das bruxas Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Quatro Um, dois, três Um, dois, três Gostosiras ou travessuras? Quem é você? Eu sou o cowboy Iha! Bem-vindo à festa Você trouxe tantas minhas Cowboy, cowboy Tenha um feliz dia das bruxas Iba, Iba, Iba! Iha! Iha! Uhul! Gostosiras ou travessuras? Quem é você? Sou uma geladeira Iha! Bem-vindo à festa Você trouxe porção de bruxa Geladeira Tenha um feliz dia das bruxas! Feliz dia das bruxas! Ho, ho! Ho, ho, ho! Cantem bum, bade, bum, bum Bum, bade, bum, bum Cantem bum, bade, bum, pá, bum Bum, bade, bum, pá, bum Lá na floresta onde ninguém entrou A hora do gorila lava a roupa chegou Ele esfrega, esfrega aqui Esfrega, esfrega ali E as roupas ele lavou Bum, bade, bum, 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 buggy, buggy, bum Bum, bade, bum, bum, buggy, buggy, bum Bum, bade, bum, bum, buggy, buggy, bum E as roupas ele lavou Lá na floresta onde ninguém entrou A hora da cobrinha lava a roupa chegou Ela esfrega, esfrega aqui E esfrega ali E as roupas ela lavou Bum, bade, bum, bum, buggy, buggy, bum Bum, bade, bum, bum, buggy, buggy, bum Bum, bade, bum, bum, buggy, buggy, bum E as roupas ele lavou Cantem bum, bade, bum, bum Bum, bade, bum, bum Cantem bum, bade, bum, pá, bum Bum, bade, bum, pá, bum Lá na floresta onde ninguém entrou A hora do crocodilo lava a roupa chegou Ele esfrega, esfrega aqui E esfrega, esfrega ali E as roupas ele lavou Bum, bade, bum, bum Buggy, buggy, bum Bum, bade, bum, bum Buggy, buggy, bum Bum, bade, bum, bum Buggy, buggy, bum E as roupas ele lavou Bebê, macaquinho, ba-na-na-na-nas Mamãe, macaquinho, ba-na-na-na-nas Papai, macaquinho, ba-na-na-na-nas Vovó, macaquinho, ba-na-na-na-nas Pupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupup E mais banananananas, bananas! Vou comer banananananas Vou comer banananananas Vou comer banananananas, bananas! É o fim, banananananas É o fim, banananananas É o fim, banananananas, bananas! T-Rex Tiranossauro Rex O melhor dos caçadores Tiranossauro Rex Quem vai ser minha presa? Vejam meus dentes e minha mandíbula Nada jamais fugirá de mim Tiranossauro Rex O melhor dos caçadores Tiranossauro Rex Quem vai ser minha presa? Os meus olhos e meu nariz são poderosos Nada fugirá de mim T-Rex 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 Iô, 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 i I-O-I-O, o carro de polícia Corre pro resgate ao precisarmos Lá vem ele Não chore, vamos pra casa I-O-I-O, que gentil Vamos de polícia! Tá seguro! A CIDADE NO BRASIL Chita, chita, vai, vai, chita, chita, vai, vai, chita, chita, vai, 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 legal Pintas pretas, unhas longas, longa gauda, fashionista Oh, oh Sou a chita, mamãe cuidadosa Chita, chita, vai, vai, chita, chita, vai, vai, chita, chita, vai, 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 legal Vem escalar pra tudo enxergar Chita, chita, vai, vai, chita, chita, vai, vai, chita, chita, vai, vai, legal Chita, chita, vai, vai, chita, chita, vai, vai Chita, chita, vai, chita, chita, vai Chita, chita, vai, vai, vai Ah! Meu rabinho sumiu! Alguém viu meu rabinho, rabinho de porquinho Alguém viu meu rabinho, que é todo enroladinho O das zebras moscas pode espantar O canguru usa pra se sentar Ah! Não, 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 não São o meu Alguém viu meu rabinho, rabinho de porquinho Alguém viu meu rabinho, que é todo enroladinho O do pavão pra embelezar, do cachorro pra cumprimentar Ah! Não, 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 não São o meu Tudo bem, vou procurar o meu rabinho, mais uma vez Ah! 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 Alguém viu meu rabinho, rabinho de porquinho Alguém viu meu rabinho, que é todo enroladinho O do hipopótamo pra se sentar O peixe usa pra nadar Ah! Não, 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 não São o meu Hã? Tubarão, vovó, tubarão Vou caçar Vou caçar Vou caçar Foge, foge Foge, foge Foge, foge É o fim É o fim É o fim É o fim O leão é o rei da savana Olha as mandíbulas e dentes Olha as mandíbulas e dentes Quando os animais olham pra ele Correm, correm sem parar O leão é o rei da savana Olha o seu rabo e joga Quando anda pela savana Majestoso é o caminhar Search for Pingfong on YouTube